A Secretaria de Estado de Igualdade, Há o Dialogo com a Comunidade Síria, Sucumodemo, Posto Administrativo, Tilumar, pode prevenir violência baseada a gênero e a área fronteira. O Diretor-Geral IACI, Armando da Costa, relata que adotem o número caso de violência baseada a gênero sempre sai, o caso de hungaresim. Problema violência baseada a gênero sempre acontece quando a gente tem dados, quando a gente tem que atingir o número de violência baseada. Seu número de violência baseada a gênero é a gênero e a gênero a gênero é a gênero que acumulou o caso de violência doméstica violência sexual, rotam violência físico que se lhe lheu, e ainda é feito para a gênero que sai vítima. O caso de 24, nós temos 20 e 24, então é o processo de acumulação, depois também se passa a informação. Nós temos pesquisa, hoje temos experiência caratina, não temos o número de população, e o caso de violência baseada a gênero, eles sempre fazem, depois nós temos o município, secretário municipal assunto, planeamento e investimento no desenvolvimento integrado, Caetano dos Santos Ribeiro, e na intervenção que tem, lheu se dialogo, e beleza, e a gênero, e a comunidade system, ou Ítou tenei regulaan que ela comete violência baseada a gênero. A gente tem um trabalho para a Lando, Susan e Torrentes. Muito bem, o tema era o Brasil, o Jesus, que tinha violência para os jovens, especialmente os atletas, não a Barça. Entretanto, Diálogo Né, Halao e Sede Sucumodemo, participa máximo a comunidade de Sira e Posto Administrativo Tilomar, no estudante de Sira e Escola Secundária Geral Pública Suai Paralela Salele, no estudante de Escola Básica Central Salele. Muito bem, Matias de Souza, na reportagem.